...futebol de salão e campo, tinha que jogar só futebol de campo, você tinha que escolher, né? Jogava uma ou outra. Então, esse time aí jogava comigo o Juninho Paulista. É mesmo? Jogava o Juninho Paulista e era uma geração que jogava... O Silvinho, tá aqui no Clube do Corinthians, jogava no Nacional. Evita! Não. Evita! Detalhe! O Silvinho é engraçado porque a gente jogou contra a vida inteira. É. E eu nunca fui amigo dele porque a gente sempre jogou contra, mas a gente nunca se deu mal. Mas era sempre, né? Jogava Corinthians e São Paulo, ele me marcava. No futebol de salão jogava Nacional e Juventus, ele me marcava. Tem o Juninho Paulista, tem o André Luiz, lateral esquerdo. O Fernando Diniz, você jogou também? O Pavanho. O Fernando Diniz, nessa época aí, era o melhor jogador. Ah. Verdade. Ele era diferente. Até os 12, 13 anos, o Fernando Diniz era o melhor jogador do futebol de salão. No salão? No salão. Ele jogou muito salão. Ele era muito bom no salão. Caraca. Como fixo, né? Não. Não, mentira. Ele era habilidoso, meu. O time, ele jogava na GM e a época da... O time do Juventus nosso, eu posso falar, a gente ganhava sempre, porque o nosso time era bom. Então, mas sempre chegava na final GM com Corinthians, a gente jogou com o Paineiras, uma época tinha um time bom. E o Fernando Diniz, cara, na GM, o que que eles faziam? No salão, eles puxavam três jogadores pra um lado, bem longe da bola, e deixava a bola com o Fernando Diniz no mano a mano. E o Fernando Diniz ia pra cima. E a gente revezava pra marcar ele. Ele meio que de ala ou mais perto do gol? Ele pegava... É que o futebol de salão era diferente naquela época, né? Não podia fazer gol dentro da área. Então, o que que eles faziam? Eles afastavam os três pra cá e deixavam o Fernando Diniz mano a mano com um. E daí a gente marcava ele. De repente, eu trocava e ia outro, porque sempre a jogada era com ele. Quer dizer, o Fernando Diniz jogava muito... Por que no campo ele nunca jogou nada? Cara, no campo... Assim, quando eu falo jogou nada, ele jogou... Ele jogou bem, mas ele não era o... O craque que ele era no futebol. É que nem o Falcão. O Falcão tentou jogar futebol de campo. É diferente, não adaptou bem. Mas também o Leão não deu muita chance pro Falcão, né? É. Ali teve outras coisas mais. Ah, é? Não, outras coisas mais. E também outra, né? O cara tá acostumado a jogar no espaço. É que nem o jogador de vôlei de praia que vai jogar vôlei de quadra. Parece que não, mas muda muito, né? É diferente. Ah, é outra coisa. E o Fernando Diniz pode não ter sido esse craque, né? Mas ele passou em grandes clubes e ele sempre foi titular ali. Sempre foi um carregador de piano importante pra trazer esse equilíbrio pro time, né? Não, e ele tem muito do que ele faz como treinador. Toda época que ele jogava. Porque ele sempre foi um cara habilidoso e gostava de jogar, de tocar, de segurar a bola. Então, esses treinos que ele faz aí, né? Quem tá acostumado a ver o time do Fernando Diniz, que... Se você quiser ficar ligado aqui, toda segunda-feira, 10 horas da noite, você entra aqui no De Lavada Podcast. Se inscreve também lá no nosso outro canal, hein? De Lavada Podcast Cortes. De Lavada Cortes, você já acha tudo de melhor da nossa programação de segunda-feira durante toda a semana.